Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol Vim fazer mais um jogo do seu site, onde eu jogo todos os domingos E hoje deu um baita vídeo pessoal, foram muitas defesas, muitos gols também como sempre Acabei pegando um pênalti e fiz defesas bem difíceis Teve defesa dupla, teve mão trocada, teve de tudo que é jeito Fica comigo até o final, deixa aquele like, comenta qual defesa foi a melhor E não esquece de se inscrever Se você assiste os vídeos e não é inscrito, dá essa força pra mim, eu preciso da sua inscrição Clica no botão inscrever-se, fechou? Bora pro vídeo? Vai começar mais um jogo galera Vou usar hoje aí nenhum Zeus, excelente gripe, excelente durabilidade Se quiser garantir a sua, tem link na descrição e cupom de desconto de 15%, aproveita Começou! Corta! Tá nas costas! Depois de uma baita defesa, a gente toma um gol desse, meu O cara vem sozinho nas costas Começamos bem hoje hein? Boa! 3x1! Caramba, fizemos o segundo gol no último lance de jogo O time dele especialou bastante, começamos o jogo bem desligados Vamos ver agora o time amarelo como é que é Todo mundo olhando os caras tocar, mano, não faz nada 2x1 galera, vamos ver se dá tempo de empatar Perdemos mais duas pessoal, o time não conseguiu construir e falhou demais aqui atrás Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! A porra! Vem, vem! Vai! Vai, vai, vai! Vamos ver aí, time! Vai! Desculpa, desculpa! Vai! Porra, vai não! Um gol contra e a gente conseguiu empatar o jogo. Quartão S pessoal, mano, galera, já estou bem cansado, estou exausto já. Eu ainda amorteci a bola, achei que o zagueirão ia cortar. O pessoal está brigando aí, falando se foi mão ou se não foi mão. Eu não vi, dá uma olhada no replay. Vai lá buscar, busca a bola. Defendi no susto agora, não vi a bola, só vi quando chegou em cima de mim. Vamos lá, último jogo, vamos ver se a gente ganha. Esse jogo, pessoal, poderia ter muito mais lances, muito mais gols, mas o jogo fica muito parado por causa de briga. É o tempo inteiro o jogo parado e a gente perde muito tempo. Tem que voltar mais um, velho. Tu tá parecendo? Ae! Tá dando certo! Vamos lá! Vamos lá! Ae! O baralho! É pessoal, terminou mais um jogo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Deixa aquele like Comenta pessoal o vídeo Pois o seu comentário ajuda o canal a crescer Fechou? Vejo vocês no próximo vídeo Fui!